Ai Vanessa, eu não entendi não Duas caras Tem tantos Você Vanessa Eu sou com maior orgulho, maior orgulho Eu sou com maior orgulho Porque uma hora você que eu me abraçando E aqui no jogo você tá me detonando Você me pedia as coisas, você vem me abraçar Você vem dizer que eu sou linda, que eu sou legal, que você me adora E agora tá com essa revolta pra cima de mim Então você é duas caras Eu sou com maior orgulho O grosseiro E aí? Bom Mal conheço, mas sem dúvida Meu Deus Meu Deus E tem que concordar Meu Deus Grosseira 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 Não Calma Calma Mas por que ela é grosseira? Tá aí a prova Calma Marca Marca, vou mexer mais um pouco Se acha canta bem, não canta bem A gente foi comer sopa ontem Ficou desdenhando da sopa A gente foi comer pastel Desdenhou do pastel Então Isso aí ia ser sedosa, né? Eu acho que não será Tô tão chato Vai Leio isso Por favor Desagradável 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 Sim Se esfregando as minhas pernas Eita Vanessa Depois fala que ela é louca Enquanto nunca tava dormindo, otário Enquanto nunca tava dormindo, otário Mas você não sou macho Calma Eu sou do folclore Eu não sou macho Você é um macho sim Vamo lá Vamo lá Próximos Vermelho Vermelho Vamo lá Não sabonete Viva o sabonete pequeninho Vamo lá Leia Deixa eu ver agora Ai Eu quero que tu leia com manhã Viu Você com no ouvido Vamo lá querida Nós dois Leia minha filha Leia Ela não sabe Ela não sabe Por que ela não queria participar Como foi querida Vamo lá Calma a boca Melhor de boca fechada É O que que ta escrito ai mulher? Melhor de boca fechada E ai? Eita Atada Bianca Nicole Eeeeeee Melhor de boca fechada Porque ela quer ser a rainha daqui Eu quero ela galar Tô caçada do jeito de mal caráter Eu também tô caçada Viu? Quando você pedir ajuda Eu ia agindo Viu? Emerson 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 a voz do dono da casa. Acuenda. Vai. Só come e dorme, Maxwell. Falou uma verdade que eu queria falar faz tempo. Não era você que era minha irmã. Irmã de outra mãe. Você só come e dorme no cacete dessa casa. Não, mulher. Eu entrego a f... Toda agora. Quando eu estou de ressaca, eu não quero olhar para a cara de ninguém. Igual você também. Vamos existir, irmã. Viu? Eu sou por você. Você viu que o povo entregou aí papel palmo. A dica é na rua do São João da Vila, viu? Tem casa não para ficar. O seu problema, querida, é que depois que você chegou a ficar rica e famosa, a senhora acha que está num bar o tempo todo. Não esquece de pagar conteúdo. Entendeu? Eu não ia participar. Ah, tem coisa que eu tenho que participar. Eu estou doido para dar na cara dessa bolacha faz tempo. Já vai pagar isso. Vamos lá. É só o jogo, gente. Protagonista. Você faz o que faz comigo, mas eu poderia deixar você fora dessa. Meu Deus, passado. Passado. Eu quero ver o príncipe da edição falar. e planta-fala, Carmen. Ei, ele está... 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 Ei, a planta-fala faz isso. Não precisa dessa temporada, nada. Vamos lá. Você fez nada. Sem sabonetar, viu? Sem sabonetar, querida. É porque vocês não viram que a planta-fala... Pegou azul? Azul. Não, eu quero que você pegue um vermelho. É, desde aí. Olha para ver se está pegando um vermelho. É só um rostinho bonito. É difícil achar esse rostinho bonito aqui no meio. Aí, ela. Aí, ela. Tem até a dupla de plantas. Emerson e aí, ela. Meu Deus. Só o que ela te deu um porra. Não. É? É porque eu não preciso ficar com você. Você faz o conteúdo, tá? Sem gaguejar, sem gaguejar. Mas eu não preciso ficar com você. Você ficou com... Mas você podia criar qualquer... Levou o porno. Peraí, peraí. Calma a boca, deixa eu falar. Peraí. Levou o porno. Vamos lá. Você podia criar conteúdo e não criou. É. Mas o que eu criei, você não viu ontem, não? Na casa, várias. Você não está assistindo os stories do Carlinhos, querido? Eu estou assistindo. A planta. Só foi e dorme. Foi? Só foi e dorme. Só foi e dorme lá no meu quarto. Querendo ficar comigo, eu não vi. É. Ai. 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 Calma. 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 no hotel, que ele ficou sem graça, por causa desse babado aqui, que babado. Ele foi dormir no hotel, não. Ele foi dormir com o Emily, viu? Quem disse? Ah, mas ele foi dormir com o outro, mas ele tava no cinema, caladinho. Gente, tá melhor do que minissérie. Isso tá melhor que o Netflix. Meu Deus. Quer falar mais alguma coisa ou tá bom? Ok, mas agora é você. Isso vai ficar pra uma próxima temporada, querida, se existir. Vamos lá. Vem mais alta, por favor. Já me decepcionou. Por favor. Ai, Emily. Eu tô ficando nessa casa. O que é isso? Eu não saí do jogo. Eu não tô fazendo nada. Então, porque ela chegou aqui no começo, o irmão falava comigo e tal. Tá, e hoje? Como tá a nossa relação? Não sei porque você tava me gravando e tal, nem me seguiu. Você ainda não seguiu? Eu seguia. Eu te seguia. Vai, vai. Eu te seguia. Eu te seguia. E eu lhe deixei de te seguir, porque você se meteu num assunto que não era teu, que me envolvia. E aí... Não é você que perdeu? Eu não entendo. Mas eu estou te tratando super bem. Você não tem que falar de mim hoje em dia. Eu tô na maior paz. Então, se você se decepcionou, tudo já passou. Você tem que falar agora? É pra mim, você é duas caras. Se fosse duas caras nem na tua cara, eu olhava porque eu não sou dessas. Eu acho que é, viu? Silêncio. Sabe o lado bom disso tudo? Que pelo menos vocês estão expondo as coisas que vocês sentem um na cara do outro e é um momento de evolução. Mas eu já evoluí faz tempo. Não, você tem evoluído muito e que tá cada vez melhor. E é muito importante você estar ouvindo coisas das pessoas. que a gente começou o quê? Mas eu e a Yara super se resolveu. Eu não tinha necessidade de falar isso aqui agora. Mas que não resolveu totalmente. Então, depois disso, as duas sentam ali fora e resolve também por todas essa coisa. A gente tem resolvido. Inclusive, a gente conversou em frente com o Carlinhos. Você tá chateada porque ele falou que realmente você é um gostinho bonito porque é só isso que você é mesmo. Que nem sua voz a gente consegue ouvir. Não! Não! Pelo amor de Deus! É cá! Vamos focar! Vamos focar! Vamos lá! Vamos focar! Vai! Vamos lá! Vamos lá! Esse é mesmo! Amigo, não faz falta! Meu Deus! Isso é pesado! Olha, gente! Silêncio! Vou falar a uma pessoa que não vai fazer falta pra mim. Por que que tu botou a câmera pra lá? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai! Carol! Por quê? Carol não vai fazer falta pra mim porque ela sempre se mete nos assuntos. Ela chega chegando num rolê assim e do nada, né? Então, pra mim, ela não vai fazer falta, amigo. Eu não sei. Sem gaguejar! Ela é uma grande chata, é isso que você tá querendo dizer? É, ela é muito chata. Que dois papos da puta! Tu fez aqui, cara! Isso tudo! Caraca! Isso tudo por causa do aparelho da academia que você não quis... Mas com os machos, você dividiu o aparelho, né? Você é muito folgada, é muito aleatória e, cara, tu se mete em tudo que não precisa se meter, pô! Me erra, então, entendeu? Me erra, que agora, ó... Vou falar! Ok, vamos lá! A Deisa quer falar? Eu quero falar também! Fala! Ela é muito... Ela é mentira! Também achando a Maria Maia dormindo no quarto da Maria! Eita! Eu também, menina! É tão tal que ninguém não tem no quarto, ela não guarda! Verdade! É só! E ronca, viu? Ronca! Ronca que só! Comigo comigo, né? Aí tá sabendo! Querida, vamos lá! Pega o seu papo lá! Azulzinho, azulzinho, ó! Vermelho! Eu quero sair desse choco! De modo que pra você! Papo, ovo! Papo, ovo! Ei! Vamos lá, querida, vamos lá! Posso falar mesmo? A gente tá só esperando isso! Olha o rosto! Pode rebater, querida! Vamos lá! É o quê? Por que ele é baba-ovo? Meu amor, ele está sempre colando nos momentos que tá todo mundo brilhando, o papo, o violãozinho dele, pananã, sempre botar música onde não tem música! E aí... Eu tô errado! Há pessoas concordando com isso? Se estão rindo, é porque, né? Eu não estou falando de casa! Gente, isso é no espelho, você não estarava! Ah, quem concorda com isso? Eu não estou falando de casa! Eu não estou falando de casa!